Música Pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um vídeo Mais uma partida de LukePixelmon E eu hoje estou aqui com o senhor Predo E aí galera, beleza? Aqui é o lixo Olá senhor lixo, tudo bem com si, senhor lixo? Beleza? Ah, estou bem e você? Eu também estou bem, como é que vai ali o lixo? Como é que está o lixo aí? Ah tá, tá bom né mano, eu gosto da cara Mas a minha cara não é de lixo É sim mano, bigodó né Não é não Como é que disseste que tu eras o lixo? Vai pro caraças Agora você é o lixo também Agora eu sou o lixo também Eu sir lixo e o senhor lixo Eu sir lixo e o senhor lixo agora Que bosta Adriano é lixo, o Crest Studios é lixo Eu sou lixo, você é lixo Crest Studios é lixo Eles não estão nem no vídeo Pode xingar Adriano, pode desmutar e xinga aí Pode, eu deixo Ele nem tá aí ó aqui Eu acho que o Adriano não tá aí Adriano tá a boca não tá aí já Fica ativado Eu tô aqui meu irmão, só que eu tava falando muito tarde meu irmão Xinga aí xinga xinga Lixo é tu rapá Com essa cara de menina aí rapá Vente de homem rapá Vamos só Estamos então aqui para mais de uma partida de Luke e Pixelmon E hoje estamos num mapa psíquico pelo que eu percebi Do mapa Tem ali uma pixel Não é bem pixelar Tem um 3D mesmo o meu A tentar capturar aqui o Mew Tá muito fixe, ficou muito bacano mesmo O meu braço é que ficou Parece que tem um problema no braço Mas do resto ficou muito fixe mesmo A Master Ball tá muito fixe E o Mew eu achei muito louco Gostei muito de como ficou o Mew E agora vamos ver o que é que diz aqui as plaquinhas Deixa-me cá ver Diz assim Olá Casio Wolfian ou Pedro Meu nome é Gleison Espero que... Mano Nossa desculpa mano a picareta escapou da minha mão Escapou da tua mão? Filho da mãe Deixa-me ler as placas Seu cocô Olha Espero que tenha gostado do mapa pois fiz com carinho Para um youtuber especial Ah e diga para o Pedro se ele estiver aí Que existe alguém que gosta dele Cique Dois pontos D Dois pontos D Pessoal Não sei porque Mas vocês tão a fazer isto cada vez mais de proposito Para ver se eu Se eu fico aqui quarenta minutos a ler pontos E a ler não sei o que né Pois ok, tá bom Manda um salve TÁ SALVADO Pronto Não manda ir onde tá salvado, Pedro. Nossa, eu não vou ouvir, falou. Deixa eu quebrar essa placa aqui, velho. Não! Nã... não quebra a placa! Ai, ai, tô quebrando uma... Tô quebrando uma... Pera, deixa eu me caber. Ah! Esqueci! Meu Deus do céu. Não, para, por favor. Ponto, 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 ponto... Ponto, 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 ponto... Tirar um folhinho aqui, galera, já volto. Ponto, 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 ponto... esse cara é chato pronto acabei aleluia ok pronto vamos lá então ver o que é que temos aqui no mapa nós temos aqui as plaquinhas que já vimos temos então aqui para abrir o keyblogs temos então o ginásio para ali e temos o sorteio para aqui vamos lá então para o nosso sorteiozinho que nós temos que fazer o nosso sorteio os dois lados com as mesmas coisas Ok, o que é que tu ganhaste? Ganhei 1000 levels sem shiny Dragonite level 80 shiny 25 doces raros E 2 left hovers Skarmory? Tem Skarmory? Não me lembro de ter Skarmory aqui Espera aí Por que é isso? Cercasio, Skarmory? Caraca, eu acho que eu não vejo um Skarmory há muito tempo Eu não vejo um Skarmory há muito tempo Ah, é isso Ok Tinha-me esquecido que ele existia aqui no Coismo Ok, Poké-gave, Cercasio Deixa-me cá pensar O que é 2 left hovers? Left hovers? Procura left hovers E vê São coisas para pôr nos pokémons Ah, não quero Não queres? Se quiseres dá-me? Não, não vou dar Caraças, eu ganhei aqui uma coisa muito boa Tu estás muito lixado, tá? Beleza, então vamos ver quem vai ganhar Tá bom Quer apostar? Estás muito lixado, mano Estás muito lixado Eu não quero apostar nada Não preciso apostar nada, mano Não vou ganhar Tá bom? Aquele dia ela se apostou comigo e perdeu, hein? É, mas aquele dia Deste uma virada que eu não sei Nem tu sabes como é que tu fizeste isso Nem tu sabes Só queria dizer que eu estou torcendo para o caso Obrigado Obrigado, beijinho para ti Obrigado Demorou, Daniel? Depois vem com esse papinho de PP Vem me dando coraçãozinho Demorou Pedro, eu só quero pedir uma coisa Por favor Abra a porra das lookblocks Longe do mapa Que é para não estragar de um mapa Tá? Obrigado Já criaste um templo quase em cima do ginásio Na verdade, foi em cima do ginásio Não? Não Ah Meu Deus do céu, mano Caraças, mano Eu ia fazer um templo na tua cabeça Daqui a pouco Deixa eu ver Ah, um templo Filha da mãe Babaca Meu Deus do céu, mano Peraí, ok Estou farto já de templos Nossa senhora, meu Nossa, estou farto de você já, velho Oh Olha o que eu ganhei, Pedro Olha o que eu ganhei aqui, Pedro Coisinhas que nem tu tens Oh Olha só Mais lookblocks de 100% Eu sou o deus do pokémon Só te falo isso És o deus do pokémon Até agora eu não vi nada Até agora eu não vi Se eu ganhei de você O que você me dá, velho? Agora é sério Eu não te dou nada, mano Eu não tenho que te dar nada, mano Tu vais perder Eu só jogo por recompensas É? Tá bom E aí o que eu falo que você me dá 200 contas Eu ganhei O que? Você falou que ia dar 200 contas Eu ganhei Aham Ganhaste 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 Não sabe nem como é que ganhaste, tu Mas ganhando, ganhei Ganhaste Mano Venham lendários nessa mer Meu Deus do céu Eu também não venho lendário não, mano Venham lendários Pelo amor de Deus, mano Já me estou a... Mano, gastei os lucky blocks 100% todos no meio lendário Pronto, tá bom Não, não foi nem o lendário Qual que foi o lendário que você pegou? Não vou nem chatear, mano Foi o Lugui Foi aquele do sorteio Ah, mano, não vou nem chatear, mano Vou abrir os lucky blocks e pronto Que saliste Você é meu amiguinho, Cádio Que? Você é meu amigo? Não Vai O Adriano é Ah, o Adriano também não é, mano Ele é, sim Adriano, tu és amigo do Pedro? Não 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 sou amigo E ele fica mandando mensagem de coraçãozinho no Whatsapp Dizendo eu te amo Olha aí O pior é que isso é verdade, pessoal Ele manda pra mim também Ele é muito gay, pessoal Ah, galera Eu sou carinhoso com meus amigos aí Carinhoso Ai, que caralho Já tô pronto aqui, Cádio, na arena Eu também, já Na arena? Já visto esses pokémons? Já O que? Caraças, foi isso rápido Eu sou o Flash Não Nossa, diamante, viu Vou pegar aqui Caraças, mano Eu tenho muitos bons pokémons Deixa eu ficar vendo Por acaso, até tô com bons pokémons Nossa, Cádio Eu tô com dois diamantes A sério? Não tens lendário Não tens, não tens Lucky Block, então Eu tenho Lucky Fix Eu tenho três diamantes Mano, estás já pegado A diamante do chão, por quê, mano? Ah, não sei Por que é que estás já pegado A diamante do chão, hein? Isso que eu não vi Ok, este tá bom Parece estar bom Deixa eu ficar ver este Este Não tá bom Então Essa aqui é pra você, Tadri Este também tá fixe Este Também tá bacana E este Vira homem É, vira homem, meu Eu também Nossa, eu tenho este aqui guardado Não, não, não Este vai na equipa, mano Este vai na equipa, meu Peraí Como é que eu ponho este agora na equipa? Meu Deus do céu Eu tô lixado Eu tô lixado Como é que eu ponho isto? Peraí, deixa ver Peraí Qual é que vale a pena Qual é que não vale Este é 45 Este é 40 Tenho todos a mesma vida Pronto, vou trocar aqui Que se a lixo Ok Pronto Já está Já fiz a minha equipa Vamos embora Ginásio Pronto Nossa, a plaquinha que tu colocou aqui Deixa eu ver o que é que diz aqui esta placa Casio viado Não era esta placa que dizia Diz aqui outra placa aqui em frente Que dizia Acredite no poder do não sei o que Psíquico E o poder é isto Tão muito fixe por acaso Gostei bastante dessa ideia Ok, vamos lá então Mano Tu tens um pokémon What the fuck mano Tens um pokémon Level 59 O que é que foi? Não Nossa, que estranho Vai, 3, 2, 1 e vai Vai Taca Vai Vai Filho da mãe Não, o cara é muito escroto Eu não fiz nada O cara é muito escroto O cara já começa pelando Mano, eu não fiz nada O que é que eu fiz? Ah mano, sai fora tio O que é que eu fiz? Tu tá em choque hein tio Eu não fiz nada Tá em choque irmão Eu não Tu é que tá Ah mano Ah mano Próximo Demorou Próximo Eu vou pelar Vai logo Gigalito Apelar Gigalito Tchau Próximo Não, agora ficou com 1 de vida Mentira 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 que ficou com 1 de vida Tu és muito cagado Mano Tu és muito cagado Karmory level 30 É isso que tu vais usar Para me matar? Óbvio Tchau Próximo Eu vou apelar então Tu podes apelar Isso é verdade Tu tens aí um Um pokémon bom Aí guardado Não é com Vinasaur não Também não é com o Dragonite Adeus Charles Também não é com o Dragonite Desculpa Também não vai ser com o Dragonite Que me vais matar Tá bom então Tá bom Próximo Olha Miu Miu Pois é Pois é Tu és psíquico Fuck Ah não Mentira Adeus Charles Foi bom ter te conhecido Beleza Ou será que não Tá susto em recover Acho que alguém vai morrer Acho que alguém vai morrer Mano onde é que está o meu recover Por que é que o meu recover não funcionou Ah Acho bem Acho bem Acho bem Ficou em chá Acho bem Não funcionou porque eu estava confuso Filha da mãe Vai Tá Vai Só brinca agora Brinca agora Brinca agora Anda vai Brinca agora Nossa Que vida é essa Ah Nossa senhora Que isso Tá tudo bugando What the fuck Como é que a vida Tinha dessa forma Tá muito bugando Ai 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 Mano eu assim vou te matar Vai Não mentira É que tu tens recover Não Nossa que da hora Eu peguei seus ataques Ai tu usaste transform Ok Caraca Eu jogo muito moleque Não mas estás lixado Pedro Por que Só tens 5 ataques de cada Droga E o pior é que agora Não podes voltar a tua forma normal Sério? Ou seja Vais perder o teu pokémon Que burro Que burro Vais ficar sem ataques Que o único que funciona É o extra sensory Mano E só tens 5 extra sensory Ferrou Ai caraças mano Pior que eu também estou meio complicadito aqui Eu estou complicado Eu não tenho mais nada para te bater juro Eu também estou complicado aqui Vale arregar? Não Não vale Caraca Tu não morres mano Eu estou o último pokémon não é? É Ah então vou ganhar Eu ainda tenho todos os pokémons Mil Volta mil Vai logo Vai logo Mata-me Vai Mata-me logo Vai Vou deixar que tu me Volta mil Volta mil Vou deixar que tu me mates Já não vai voltar mano Não volta mais Sério? Para Não volta Não volta Não volta Acabou com os meus ataques A única forma de que voltasse Era Já nem me lembro como é que era Acho que era tipo trocando do pokémon Uma coisa assim E acho que mesmo assim não dá Já foste Ainda tens recover? Tenho Tá bom Ferrou Eu não tenho mais ataque Vai Ataca por favor Ataca Nossa senhora Vou demorar Anos para te matar mano Ah você não tem mais ataque Vai matar Eu vou demorar Anos para te matar mano Já Tá tudo zero Fuck my life Tá tudo zero Cada ataca filha da mãe Tá tudo zero Tá tudo zero Não Tens que utilizar os ataques Senão ele não ataca automático Ele ganha um ataque automático Não funciona nenhum AP 0,30 Aí depois ali 0,10 0,20 Eu recover 2,10 Então utiliza Não dá Não vai Não consegue utilizar nenhum Acabou A sério A sério que a partida acabou assim Acabou Oh my fucking god Então dá barra aqui Um What the fuck mano Perdeste a partida Perdeste a partida por porto A utilizar transform Porque o teu meu está vivo O teu meu Agora se nós entrássemos em partida outra vez O teu meu voltava ao normal agora Só que tu perdeste a partida Perdeste a partida por usar transform Oh my fucking Que coisa mais marada Peraí Peraí Vamos tentar continuar a batalha Peraí Vamos só tentar continuar aqui a batalha rapidamente A ver o que é que acontece Só porque sim Eu já ganhei Já ganhei Porque a partida já acabou Ah é Tô com meus poderes de volta Meus ataques tudo Óbvio né Voltou a ser humil Voltou a ser humil Só que lá está Tipo Agora não tens os poderes todos E tá tipo Tudo bugado agora Tipo Sei lá Não tens Não tens todos os ataques agora Tens muito pouquinhos De ataques Eu vou te conseguir matar O que? Vai que eu virei agora Ah não usaste transform Não é mano Eu sei Ah tá Não tenho ataque Vai Tais a brincar com a minha cara Não é mano Ah mas vai pro caraças Vai pro caraças Ficou sem ataques Vai usar transform Outra vez Pra ficar todo bugado Outra vez Meu Deus do céu Bom pessoal Espero então que vocês tenham gostado Desta partida Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o nosso like Para de destruir o mapa Se faz favor Pessoal queixa sempre Que tu destróis os mapas Obrigado Para de destruir Filho da merda Cara nem construí-la Bom pessoal Espero então que vocês tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o nosso like Bonito Se gostaram muito Comenta o que vocês acharam E é isto pessoal Não tenho mais nada Zé Fai Like favorito Comenta e até a próxima Fica bem Comenta e até a próxima Obrigado.